Música Saluton! A TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, apresenta Aprenda Esperanto Cantando. Nossa música de hoje, Quando te vi, Beto Guedes, Vi amas, min, você me ama. Versão Jorge de Oliveira. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem os pássaros são mais importantes, porque você me ama. O AS é a terminação dos verbos no presente, e o N significa que a palavra está completando o sentido do verbo, é o objeto direto ou acusativo. E a letra O é a terminação dos substantivos em esperanto. Via é um pronome possessivo adjetivo. Acompanhe o substantivo voço. Pli mais belsonas, é uma palavra composta pelo adjetivo bela, mais o verbo soni, soar, com a terminação do presente, as. Soa mais bela, que, rava melodio, estasiante melodia, adjetivo e substantivo. Viai que soi, palavras no plural. Terminação jota. Min ebrigas. Min recebe a letra N, porque é o complemento do verbo ebrigas, é o objeto direto ou acusativo. Quas ao vinho, como se fosse vinho. Vi min plicharmas, ol, tio e rossoi del jardim, cai la sunra dio en frumaten. Você me encanta mais do que todas as rosas do jardim e o raio do sol no amanhecer. Min recebe a letra N, porque é objeto direto do verbo charmas. Completa esse verbo. Tioi, rossoi, são palavras no plural, é final jota. Sunradio, palavra composta pelo substantivo suno, sol, e pelo substantivo radio, raio. Frumaten, também é palavra composta. Fru, frue, cedo, maten, manhã, o amanhecer. Com felicidade no coração, por que preocupar com a vida? Eu não preciso de mais nada. Você me ama. Temos, então, os substantivos felicio, coro, e o verbo zorgi. O i é a terminação do infinitivo, preocupar. No terceiro verso, mi besonas, nenion, pli, temos uma rega no esperanto em que só pode haver uma palavra negativa na frase. No caso aqui, no verso, nenion, nada, significa nada. A tradução seria, eu preciso de mais nada. Mas eu coloquei o nosso não, porque em português a gente diz, eu não preciso de nada, de mais nada, né? E via mas min, verbo no presente, e o objeto direto, completando o verbo amas, recebendo o n do acusativo. E por hoje é só, e até a próxima música desrevida.